E é hora de Andê aqui no Feminíssima e nós vamos começar falando das t-shirts da Andê, não é, gurias? Sim. As gurias já estão usando, uma com calça jeans, outra com conjunto completo. As t-shirts são, tem que ter, e são super usáveis, não é? Super usáveis, a gente tem os conjuntos e vendemos também as t-shirts. As t-shirts separadas. De moletinho. Toda mulher tem que ter uma t-shirt no guarda-roupa, porque ela é perfeita com jeans. Eu acho lindo com um conjunto de alfaiataria, desconstrói a alfaiataria, não é? Com uma bermudinha, um blazer, as saias jeans longas que agora estão tão em alta. Enfim, a t-shirt é usada direto, com tudo. Tu usa até por baixo de um casaco tédio, com brilho. Tu consegue fazer misturas incríveis com uma t-shirt, não é? Sim, consegue. E a Andê trabalha com que cores de t-shirt? Agora a gente tá fazendo uma linha base. Então nós vamos trazer o preto e manga longa. Ah, e ela vem também longa. Que bom. Vem longa. E aí... A gente tem três modelos. O canguru, que é bem esportivo, né? A gola V, que aí é bem bonita pra botar por baixo de casaco agora no outono e inverno. Sim. E também a gente tem a manga bufante, que fica linda com calça jeans. Ou calça preta. Então vamos ver se ficam lindas com tudo. Porque o canguru também fica super bonito. A gente vê muito nesses street style o canguru com o blazer de alfaiataria. Exatamente. Fica muito alinhado. Fica raio bom. Fica muito despojado, não é, gurias? Isso. Então, gente, a Andê tem essa linha básica. E o principal, a t-shirt ela é boa quando ela tem um caimento bom. Quando ela é feita de um material bom. Tem qualidade, não é? Exatamente. É isso aí. E hoje as meninas trouxeram os pijamas de jersey, que a gente ama de paixão. E eu vou começar mostrando o meu, porque esse aqui já é meu. Olha aqui, ó, gente. Olha que lindos. Modelagem bem ampla. Bem ampla, como a gente gosta. A calça tem bolso. Tem bolso. É uma calça reta, bem larguinha, assim, bem confortável, com bolso. E ela faz até, às vezes, assim, de uma roupa confe em casa, não é? Porque, como não tem transparência, aquele final de semana que tu quer ficar atirado, chega alguém na tua casa, não precisa de uma roupa, não é? Isso. E pode receber tranquilamente. Esse pijama, ele vem em que cores? Quais são as... Vem na estampa de passarinhos. Que é um amor. É uma gracinha. E o animal print, que continua em alta. Que é um clássico. Todo um drama. E ele imita, de maneira bem fidedigna, a estampa do bicho mesmo. Porque tem vários por aí que não são assim, né? Tem uns que não são bonitos, não é? E que daí não fica bonito, não fica elegante. Não fica fino. Então a gente pesquisou muito esse tecido. Gurias, e esses pijamas, vocês têm também, eu vi no Insta de vocês, a versão com shortinho, não é? A de manga curta. Temos também, sim, sim. Tá? E tudo a pronta entrega? Tudo a pronta entrega. E assim, ó. E tem infantil também. Infantil, pra fazer a minha mãe e filha. Tem o masculino pequenininho. Tem o feminino pequenininho também. E é um excelente presente de Páscoa pras avós, pras tias, pras dindas darem pros seus pequenininhos. Não é? Porque nem sempre os pais gostam que enchem a criança de doce. Não é? Fica bonito colocar no ninho. Fica, fica um amor, não é? E um preço muito bom. Porque, como a gente sempre fala aqui, é direto de fábrica, não tem atravessador. Então, as gurias se preocupam muito com essa questão do custo-benefício, não é? Sim. Vem muita novidade por aí, não é, gurias? Já está aberta a temporada de encomenda de TEDs. Porque as gurias têm, assim, ó, um modelo lindo de TED. Já encomendei pra elas, ó, dois. Porque eu acho que TED não tem coisa melhor, não é? Não, é muito complicado, né? Porque ele é além de quente. E o delas, principalmente, porque ele... É duplo. É duplo. O TED, ele não tem forro. É o próprio TED, não é? Então, ele é bem quentinho. E é leve. A gente pode andar, não fica com aquela peça que, normalmente, tu bota uma peça de lã ou de couro. E que pesa, não é, gurias? Nossa, não. O TED, tu não sente. O TED é confe. Tu larga em cima de um conjunto, assim, como a Denise está, não é? E ele fica bárbaro, não é, Denise? É, isso aí. É isso aí, gente. Semana que vem tem mais Andeia. Nós vamos ter novidades pra vocês.